E aí galera atividade aqui quem fala é o Dan e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje sim meus amores estou trazendo para vocês GTA RP o primeiro episódio e para que essa série continue eu preciso de no mínimo 30 likes para cada vídeo que eu lançar se você lançar 30 likes no na semana seguinte tem mais vídeos de GTA RP e se chegar a 50 likes eu posto aí mais vídeos por semana e se cada vídeo pegar 50 likes eu posto GTA para vocês praticamente todo dia então é depende de você cara depende de você eu tô jogando aqui no servidor Infinity tá aqui na descrição para vocês todos os dados do pessoal lá cola ajuda fala que veio pelo Dan porque eles estão me dando a maior força para poder jogar lá na cidade me deram o maior suporte de todos e eu acho que eles merecem toda essa atenção então se você gosta de GTA RP e se você gosta do meu canal cola lá no Infinity e deixa aqui nos comentários porque a galera é tipo que eu quero que eu gostei foda então bora para o vídeo muito obrigado por ter vindo até aqui eu sou da Valeu falou e aí vai e aí Eita chegou um dos meus primos aqui galera e ao bravo Eita E aí ó Chegou o dos meus primos ali Vamos lá receber ele Fala Santos, meu parceiro E aí, como é que você tá suave? E essa maquinona aí? E essa máquina braba? Que isso, olha Nossa Você já viu a minha aí? Você já viu a minha ali? Vou te mostrar a minha Chega aí, chega aí pra eu te mostrar Chega aí pra eu te mostrar a minha máquina Coloca aqui Se liga, importada Chega aí pra tu ver Duas rodas e os caramba, ó Penil cromado Ô, cê é louco E esse jaleco que eu trouxe aqui da outra cidade lá De gangster, cê tá ligado? Esse daí, parece que você tá vendo Ô, doido Agora, sério mesmo Deixa eu ver esse carro aqui, véi Dá uma olhada aí na nave Nossa, os motores 499 centos cavalos Cê é louco E aí, o que que tem O que que tem de boa nessa cidade aí pra nós? Rapaz, tem de tudo que tu imagina um pouco Olha Fumesão Ah, o Neon Eita Eu coloquei uma rádio aqui Que da hora Vai vendo Fumesão Fumesão brabo Olha Vou pôr uma musiquinha Bota a 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 musiquinha Estou na nave aí Vou roubar aí Essa daqui é só a pouco Na boa, na boa Que da hora Pode ir, pode ir, pode ir Pô, mas ele começou primeiro Ele roubou Nossa Meu Deus Ô primo 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 Eu acho que eu ganhei Sabe por quê? Por quê? Porque eu fui o único Que cheguei inteiro Meu Carro ali Só um minutinho Deixa eu só dar uma ajeitada aqui Que o negócio vai ficar bom Só ajeitar aqui Rapidão Ó Ó Ó a mágica Ih rapaz Não funcionou não Calmos, calmos, calmos Mandei uma mensagem Pro primo aqui Ó os primos Ó os primos Chegou Os primos Chegou Ó os caras aí E aí E aí E aí E aí Galera Galera Esse aqui é o meu primo Tomy Shelby Thomas Shelby O bravo Aê Esse aqui é o Portuga Meu primo também Esse aqui é o Santos Esse aqui é o Santos que eu já apresentei pra você Eu vou apresentar mais Quem foi promovido Esse aqui é o Santos Esse aqui é o Santos É esse aí Foi promovido E o outro E o Portuga O outro já foi estreado Eita Começou a chover Começou a chover Eu vou entrar no carro aqui Vamos embora lá Vamos embora lá Aqui vem Vem cá no carro Tipo na cidade Pode entrar no carro aí Aproveitar esse tipo de Não, não, não Pode dirigir aí Que eu não sou muito bom Como dirigir não Carro 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 bonito Tranquilo, tranquilo Tranquilo E aí, como que tá os negócios aí na cidade? A gente ainda tá usando aquele lance de mecânica lá A gente tá fazendo alguma outra coisa Oi, irmão É, como eu falei com você, né Eu vim pra cá E consegui E tomar conta da mecânica, tá ligado? Entendi E aí o objetivo é a gente expandir os negócios Da família Isso É assim Eu tô com uma proposta aí, tá ligado? Mas A gente tem que ser interessante ainda É E as novidades, tio? Ô, primo Como é que tá lá O pessoal lá? Então, tá tudo Tá tudo bem Porém É Eu acho que lá Não tem mais pra onde a gente crescer, né? Não tem mais como a gente Dominar tudo que a gente precisava dominar E eu vim pra cá E eu vim pra cá numa proposta de Conhecer novos ares Conhecer pessoas novas E trazer pra gente aqui Os mesmos lucros que a gente conseguiu na outra cidade Tá certo, primo É o seguinte Aqui tá uma cidade nova, entendeu? A gente tá começando a entrar aqui Tem algumas facções aí, tá ligado? Sim, sim O movimento aqui de negócio que é bom E já já a gente vai apresentar pra eles os pick blinders Dá certo Assim, primo Por enquanto a gente não tem muito mecânico, não Somos nós mesmos Então Nós estamos enfiando a mão na massa Certo Quer dizer, na graxa Certo Então As coisas A gente tem que evoluir aos poucos, tá ligado? Certo É Aqui sempre chove muito assim? É, eu acho que a cada três dias Três dias Tá, nóis E é desse tipo de temporal Pra pior, né? Eu só esqueci de tirar a roupa do varal Eu acho que eu tô com medo de mohar lá Eita Vou te apresentar a cidade Beleza Vamos lá, passa ali na loja de roupa Você quer passar na loja de roupa? Vamos, vamos, vamos contigo Antes de você me levar primeiro É isso mesmo Pra gente poder conhecer o movimento Eu acho que trocar de roupa é melhor, né? Porque senão eu vou me apresentar um Shelby Com essa roupa aqui É paia, né? É, fica difícil, né? Então tá Vamos lá na loja de roupa E cadê os meninos? Foram fazer o quê? Não sei Eu acredito que você chegou da prefidura aí E eles já te depositaram uma conta Um dinheiro na sua conta Sim Entendeu? Aí eu não sei qual é o valor Mas é até um valor pra você começar bem aí Entendeu? Mas você não se preocupa não Que a gente te ajuda aí Se ficar se foi pra ajudar Tranquilo E onde que eu consigo escolher as roupas aqui? Aqui pra você Aqui em novo Chega aqui em frente ao balcão aí, ó Boa, boa A vistoria aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora nós estamos bonitos Agora nós estamos bonitos Agora nem parece que eu sou o moleque da bike Patrão, patrão, patrão Olha como é que o carro fica, irmão, primo Ficou lindo, tá lindo Esse aqui é um Evoque? Família Shelby, rapaziada Família Shelby A gente vai onde agora? Vamos dar uma volta aqui na praça aqui, tá ligado? Mostrar como é que eu fiz o que pra você aqui Se você quiser a gente passa na TV, mostra onde é, o hospital Beleza, beleza Dá um minutinho Ô primo, levanta as mãos aí, por favor Levanta as mãos e sai do carro Bora, bora, bora Isso Calma aí Bota a mão na cabeça Bora, bora, bora Quer que eu vou pra onde, irmão? Eu vou pra onde? Vou te revistar, calma Eita, sofremos um assalto aqui, rapaziada Calma aí Esse aqui tá com mil 255 Ele tá com 5-7 Tá de 5-7 em Taser aqui 5-7 e Taser E tu, tá fazendo isso com o quê? Me passa essa 5-7 nesse Taser aí Eu não sei E aí galera, tô sofrendo um assalto, mas eu não sei como que levanta a mão E aí, tá doido rapaz? Sai de perto. Eita, levaram. Isso, as munições. Passa tudo. E o taser? Valeu. É, tá na hora da gente pôr ordem nesse negócio, né? É, tá foda, viu irmão? É desse jeito aí, entendeu? Eu não pude fazer nada a cada sua vida, entendeu? Se eu tivesse, pelo menos, contado a arma ali, ia ser foda pra nós, entendeu? Sim, sim. Eu nem ligo pro carro não. Qualquer coisa eu pago o imposto do carro lá e nós conseguimos o carro de volta, entendeu? Entendi. Mas aí, vamos ali numa garagem ali, que tem uma garagem muito perto aqui, eu tenho um outro carro lá. Vamos lá, vamos lá. Fomos assaltados, galera. Fomos assaltados. Como é que tá a mama lá? Ela tá bem? Tá tranquila, tá tranquila. Ah, tá. Tá só com aquele problema de tosse lá, mas tá tudo tranquilo. Ela tem muita gente pra cuidar lá dela. Sim. Eu falo assim, seu irmão, é, irmão, é, o primo. Eu tô querendo fazer um propósito aí, eu já comuniquei com meus, meus filhos lá. Ei, dia, soltaram o macaco. Meu Deus do céu. Aqui, primo, aqui, primo. Deixa eu ver se o macaco... Não, depois eu converso com o macaco. Vamos embora lá. Quem que é aquele cara? É, o macaco, ele é um dos atendentes aqui do governo aqui, entendeu? Entendi, entendi. Quando tiver precisando de alguma coisa assim, que eu não posso ajudar, que tem que ser com a prefeitura, tem que entrar em contato com eles. Aí um desses macacos, tem um serro, tem um... Ah, entendi, entendi. Entendeu? Sempre vem assim, ajuda a nós aí quando a gente precisa. Não nessa situação assim que eu passei ali agora, mas sim, coisa que só a prefeitura pode fazer, entendeu? Eu acho que naquela situação ali, o ideal é a galera respeitar o nosso nome, né? É, isso aí, mais rapidamente, a gente vai fazer aí, você pode ter certeza. Mas é uma máquina mais bonita que a outra, né? Ah, você tem que ver na concessionária. Ah, você tem que... Aqui é violência mesmo. E como faz? Tem um botãozinho aí do cinto aí, só apertar a G nele que solta o cinto e você coloca. Beleza, beleza. Conseguiu aí? Consegui. Ah, de vez em quando a prefeitura faz uns eventos aí, entendeu? Entregando alguns carros de concessionária, de fora, tá ligado? Sério? E esses eventos acontecem frequentemente? É, depende da movimentação da cidade, entendeu? Quanto mais gente tiver, mais evento vai ter. Então, primo, a gente tá chegando aqui, na nossa mecânica. Não é aquelas coisas não, mas dá pra nós conseguir fazer uns atendimentos aqui. Beleza. Deixa eu estacionar direitinho aqui, peraí. Aí, primo, desce aí. Bem-vindo à nossa casa aí. Você tá bem, primo? É isso, é isso. Ô, primo, você tá sentindo bem aí, primo? Eu tô meio mancando, eu não sei porquê. Você tá com fome não, primo? Pode ser que sim, a viagem foi longa. Então, só fome, só sede, tá de boa aí. Você não quer nada pra comer, não? Então, se tiver aí um banquetezinho pra gente, de boas-vindas. Sim, sim. E aí, você tá vendo aí? Como é que é? Tô vendo aqui, conhecendo, tudo cheio de grafitos, desenhos bem legais. Curti, curti. Foi os meus filhos, né, que fizeram essas grafitos. Que isso, que isso, que isso? Tá ali, eu ia atrás de você aí, primo. Mão na cabeça. Beleza, beleza. Tá ficando doido? Não, 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 cuidado, cuidado, que ele tá passando mal aí, gente. Pera aí. Passa o dinheiro, Wobby, tá ficando doido aí? Pera aí, eu já volto, pera aí, eu já volto. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ai, ai, ai. Cadê o dinheiro, Wobby? Passa o dinheiro aí. Vou passar o rádio pro chefe aqui. Vai ficar mais complicado. Mas eu já fui assaltado hoje, eu já fui assaltado. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, já. Já me assaltaram, já me assaltaram, já me assaltaram. Eu tô bugadão com sanduíche ali. Cara, eu já comi, por que que eu não tô bem? Por que que eu tô passando mal, sendo que eu já comi? Nossa, mas essa cidade aqui é muito violenta. Posso fazer o quê, né? É de jeito, eles não respeitam nem mecânico. É muito violento. Falei com ele que eu já tinha sido assaltado, não teve jeito. Aqui, aqui, deixa eu te dar um remédio aqui. Cheguei, olha pra mim aqui. Pega aqui esse remédio aqui, ó. Aí você mentaliza... Você mentaliza aí, abrindo com T a caixa aí. Tranquilo. Aí você dá barra aí e coloca o nome do remédio aí, ó. É de vida. Conseguiu aí? Só um minuto. Rapaz, ele tá meio cansado. Eu acho que ele tá morrendo. O que que aconteceu com ele? É que ele não comeu nada, entendeu? Eu vi de lá pra cá. Você é um indútil, não deu nem nada pra ele comer. Que nada, rapaz. Ele falou que tava sem fome, eu vou fazer o quê? Eu vou enfiar na guarda dele? Tô tentando mentalizar aqui, mas não tá dando. É de vida? Isso, barra. Você tá no F8 ou no T? No T. Isso, dá T. Aí dá barra. B. Só o B mudo. E vida. Junto. Isso, isso. Já foi, já foi. É que tipo assim... É que o hambúrguer tá meio grudento, tá ligado? Aí ficou um munkado aqui na mãozinha, tá ligado? Entendi, entendi. Então, aí sai e desgruda da mão. Deixa eu fazer o seguinte. Ô, primo. Ó, onde vocês? Leva o tio de vocês. Dá pra parar, vocês dois de brigar? Pelo amor de Deus, vocês dois de mais. Vocês só pararam aí, moço. Vocês só pararam aí, eu vou acabar pisando no pescoço dele. Não, pode parar, vocês dois de brigar, tá? Senão eu vou ter que pegar... Você acha que eu vou ter que pegar aquele brinquedinho de novo para fazer vocês parar? Não, moço. Para com isso. Brinquedinho de ano da educação. Brincadeira, rapaz. Respeita que seu tio chegou aqui agora. Ele é pior do que eu. Tio? Brincadeira da execução. E aí, tem mais o que pra gente conhecer? Tomara que não seja assaltado de novo, né? Não, você tá comigo agora. Vamos aonde? Leva ali na praça ali, o que que tu acha? Vamos lá, vamos lá. Leve lá no hospital, lá, fazendo favor. Leve lá no hospital, lá, que ele tá passando mal. É, eu tô meio mal. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, eu acho que é o fuso horário. Oxi, é só usar a porta, viu, amigo? Não, eu tô meio com pressa. Que isso, então o meu estado é grave mesmo. É, bota o cinto aí, por favor. Tranquilo, bora. Colocou o cinto? Sim, vamos. Essa cidade aqui é meio violenta, né, primo? É, um pouquinho. Já fui assaltado ali, aí agora já entrou uns caras estranhos ali na nossa oficina. Eu acho que o pessoal não tá respeitando nem isso, né? Ai, 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 eu não tava lá, não. Você não tava lá, ainda bem, porque foi, foi... Mandaram colocar a mão na cabeça, arma na cara e tudo mais. Não, mas se eu tivesse lá, não tinha acontecido isso, não. Por quê? Você tá fazendo treinamento de luta, alguma coisa? Ah, eu sou perigoso, né? Entendi. Mas você é mecânico perigoso? Você ia bater com ele com o quê? Com a chave de fenda? É, eu meto um marreto aí nele. Tem marreto, machado. Entendi. Pode deixar, pois. Não, não, não. Não, não. Não tô me sentindo muito bem, não tô me sentindo muito bem. Vamos indo ali dentro ali que a gente vai dar um jeitinho no seu livro. Olha onde? Aqui na direita? Isso, isso. Precisa de fazer algum cadastro aqui na prefeitura pra poder ser atendido? Não, não, não. Aqui já tem um cadastrozinho feito já pra nós. Já tô com a idade meio avançada, né? É, é isso aí. Vamos, vem aqui comigo aqui. Vamos lá. Pode ser, tá meio ruim mesmo. Tá até que eu ia xingando e tal. Sim, sim. Vai dar bom, vai dar bom. Tô de arte de vida demais, toda hora. Não sei como é que é. É meio complicado. A viagem também pesa muito. E aqui onde é que vocês vão pra poder curtir, pra tomar uma? Na praça ali. Nós tá abrindo um botequinho ali pra nós também, que vai dar bom demais. É isso. Tem que me levar lá depois. Depois que eu melhorar, é lógico, né? Porque aí, ó. A família é assim. Tá mal e pensa em tomar uma. É o que liga. E como é que tá os negócios da família? Se o pessoal estivesse respeitando o nosso nome, a gente não estaria sendo assaltado desse jeito, né? Não, mas tá bom, tá bom. Entra aí. Tá difícil até de empurrar a porta. Chega aqui na frente dessa maca aqui. Chega aqui. Melhorei, melhorei. Tô me sentindo melhor. Tá certo. Então vamos voltar lá na oficina da... Vamos lá, vamos lá. Vê como é que vai ficar o serviço lá. Queria agradecer o doutor, mas ele já deve ter largado o plantão, né? Né? Ele deve ter saído fora. Então ele foi atender outra pessoa. Galera, tá muito branco aqui. Parece que eu morri. Você tem água, comida, tudo aí? Cara, eu tenho aqui mais ou menos uns seis refrigerantes e uns seis hambúrgueres. Acho que fica tranquilo. Tá. Quando tiver, assim, uns quatro, três, aí você me avisa que a gente vai lá na Lechonet lá e compra mais umas águas, uns refrigerantes. Tudo bem, tudo bem. Uns hambúrgueres, umas pizzas. Tudo bem. Então vamos indo lá. Galera, que legal esse RP aqui. A gente tem água também, né? E como é que tá as namoradas? Ou você tá focado só no trabalho mesmo? Por enquanto eu tô só trabalhando aí, querendo juntar o dinheiro, porque a gente sabe que eu sou homem pra casar, né? Entendi. Mas sem dinheiro não tem como casar, não. Sem dinheiro não dá, né? Dá não, dá não. O seu tio, o seu tio, o seu tio, esse negócio de casar não funciona com o seu tio, não. Seu tio nasceu pros negócios. Pronto. Melhor ainda. Bom que eu não gasto dinheiro à toa. Esse carro é bonito, hein? Depois, logo mais, eu quero que você me leve pra comprar um. De boa. Vamos dar uma volta lá na praça? O senhor já quer ir na praça já? O senhor já tá bem? Sim, só um minuto, por gentileza. Só pra eu me refrescar aqui. Um botãozinho aí dentro do carro aí, que tem um símbolo de um G. Você aperta ele aí pra colocar o cinto. Sim, 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 sim. Já coloquei o cinto. Ah, já é, então. Mas por isso, eu falo aí que a gente vai. Deixa eu só ajeitar esse carro aqui rapidão. Arrumar esse vidro aqui. E galera, é aqui que eu encerro esse vídeo. Comigo indo lá pra praça. E logo depois a gente vai fazer algumas outras coisas aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha. Manda pra todos os seus amigos. Se você tá gostando aqui do GTRP, deixa o like. Se esse vídeo aqui bater 30 likes, eu trago o próximo vídeo pra vocês, mostrando o que a gente já vai fazer ali, logo agora. Então, bora aqui, bora. Dale que dale. E vamos, moleque doido. Bora. Vamos febrar o vídeo aqui. E aí